O site Olhar Digital destaca uma mudança no YouTube a partir de 10 de dezembro. Confira! YouTube muda termos de uso e vai excluir contas que não sejam rentáveis. O YouTube está mudando pela terceira vez em 2019 seus termos de serviço. A nova política deve ser atualizada no dia 10 de dezembro e entre as novas coisas a rede deixou mais claro que não precisa manter nenhum vídeo que não queira. O YouTube não tem obrigação de hospedar ou veicular conteúdo, afirmou o documento. Essa afirmação tornou o YouTube alvo de inúmeras críticas, enquanto alguns argumentam que a plataforma poderia fazer mais para derrubar vídeos que violam as regras da empresa. Outros afirmam que ela possui uma responsabilidade com a liberdade de expressão e não deveria controlar o que permanece nela. Além disso, grande parte das atualizações estão ligadas com o YouTube Kids e a proteção para menores na rede. Em setembro, a Comissão Federal de Comércio emitiu uma multa de 170 milhões de dólares, 705 milhões de reais, contra o Google, por supostas violações contra a Lei de Proteção à Privacidade das Crianças. E você, o que acha que vai acontecer com os canais a partir de 10 de dezembro? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!